Olá, bem-vindo à primeira aula do nosso mini curso de SketchUp. Meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto e trabalho com design de interiores e trabalho aí com o ensino de softwares voltados para arquitetura e design. Então, nessa primeira aula, quero mostrar para você algumas ferramentas básicas aí do SketchUp. A que a gente mais utiliza aqui é a ferramenta seleção, que é essa seta preta, tá? Que é a ferramenta selecionar, onde eu vou selecionar os objetos para aplicar algum comando aí, copiar, mover, né? E vou utilizar agora, para iniciar as ferramentas, a ferramenta retângulo. Então, eu vou clicar aqui na ferramenta retângulo. Clico aqui na minha origem, clico e deixo o mouse solto, tá? Não fico aí segurando a tecla do mouse. Então, eu vou deixar ele solto aqui e vou colocar duas medidas aqui na barra da direita, na barra de dimensões, tá? Eu não preciso clicar aqui na barra de dimensões, mas eu preciso deixar aqui o mouse solto e simplesmente digitar o tamanho do meu retângulo. Então, eu quero desenhar aqui, por exemplo, um retângulo de 5 metros por 8. Então, eu vou simplesmente digitar 5, tecla ponto e vírgula, cuidado porque não é dois pontos, é a tecla ponto e vírgula, 8. Então, eu digitei lá 5 ponto e vírgula, 8 e clico em Enter. Pronto, finalizou aí, ó, o meu retângulo, tá? Então, essa é a primeira ferramenta que a gente utiliza aí no SketchUp, uma das principais ferramentas, ok? Tenho aqui também a ferramenta do lado da ferramenta mover aqui, o empurrar e puxar. Vou clicar nessa ferramenta e eu vou levar o mouse em cima dela, clico e aponto o mouse para cima ou para baixo, para onde você desejar. Eu estou aqui apontando para cima porque eu vou colocar um valor, tá? Não estou segurando o mouse, eu estou com ele solto, eu cliquei apenas uma vez naquela superfície, ok? Então, você vai perceber que quando você leva o mouse em cima, ele fica com pontinhos azuis, certo? E aí eu clico e aponto o mouse para cima. Vou digitar um novo valor, percebe que eu não preciso clicar aqui em distância aqui embaixo, tá? Eu vou simplesmente digitar o valor de 3,5. Então, 3,5, 3 metros vírgula 50 e clico em Enter. Pronto, finalizei aí o meu objeto, tá? Posso clicar aqui na ferramenta selecionar e pronto, já finalizei o objeto. Uma outra coisa que eu gosto de contar é a ferramenta Trena, essa ferramenta da fita métrica, tá? Essa fita métrica, você consegue medir os objetos. Então, eu vou clicar nessa extremidade e levo o mouse até a outra ponta. Só de levar o mouse em cima da extremidade, naquele ponto verde, ele conta para mim que tem 8 metros. Levo o mouse até a outra extremidade, 5 metros e 3,5 metros. Foi o valor que a gente colocou aí, né? Então, eu vou clicar aqui na ferramenta selecionar. Pronto, saí aí das ferramentas dos comandos. Posso utilizar aqui a rodinha do mouse, o scroll, que eu aproximo e afasto do meu objeto. E posso usar aqui a ferramenta orbitar para fazer a volta aqui no meu objeto, ok? Então, quero mostrar agora uma outra função aqui do SketchUp, que considero de extrema importância, que é selecionar esse objeto aqui e transformar ele num grupo, ok? Vamos transformar aqui, então, clicando três vezes. Cliquei três vezes sobre essa face, clico com o botão direito em cima desse objeto e crio um grupo. Isso aqui vai ser importante para depois movimentar aí cada peça separadamente. Legal, quero mostrar também uma outra ferramenta, que é a ferramenta mover. Essa ferramenta aqui, vou clicar na ferramenta mover e vou clicar em qualquer uma das extremidades e arrastar o objeto no eixo verde. Então, estou arrastando aqui no eixo verde e posso colocar uma distância, uma medida específica. Vou colocar aqui uma distância de 6,5 metros. Então, digitei ali na barra aqui embaixo, né? Vou digitar 6,5, Enter. Pronto, andei uma distância específica. Vou clicar aqui na fita métrica e vou medir, ó. 6,50 metros, tá? Então, é muito importante essa ferramenta puxar e empurrar, mover, e a ferramenta retângulo e o grupo que eu acabei de mostrar para você. Com essas poucas ferramentas que ensinei agora, você já consegue montar e modelar várias coisas, vários objetos, tá bom? Também vou mostrar aqui a ferramenta rotar. Então, a ferramenta rotar, porque eu vou utilizar na próxima aula. Então, essa ferramenta eu clico no objeto, na extremidade, no canto. Vou deixar aqui no plano verde, com um clique. O segundo clique, vou clicar na outra extremidade e vou começar a mexer o mouse. Não estou segurando a tecla do mouse, ele está solto, simplesmente para eu colocar o ângulo desejado aqui, ó, na barra de medidas, tá? Então, vou colocar aqui o ângulo de 35, Enter. Então, pronto, rotacionei esse meu objeto em 35 graus. Se eu quisesse, podia ter digitado 90 graus aí e ele ia rotacionar por completo, tá? Então, quero voltar agora. Então, vou lá no editar, desfazer. Voltou o meu objeto na posição original, tá bom? Então, eu creio que com essas ferramentas aí, a gente consegue já montar e modelar uma cadeira, que eu vou fazer isso lá na próxima aula, tá bom? Então, nos vemos lá. Até mais!